Reina sobre o meu ser Reina sobre o meu viver E sobre o meu lar És o autor da criação O motivo da canção Que estou a cantar És a vida És a glória O Cordeiro de Deus O pão vivo Sangue puro A estrela da manhã Vamos cantar isso todos juntos Vamos lá Reina sobre o meu ser Reina sobre o meu viver E sobre o meu lar És o autor da criação O motivo da canção Que estou a cantar És a vida És a glória O Cordeiro de Deus, Pai De Deus, Pai O pão vivo Sangue puro A estrela da manhã A estrela da manhã És digno de glória E de louvor Cordeiro bendito Do Senhor És digno de glória E de louvor E de louvor Cordeiro bendito Do Senhor Que estou a cantar E de louvor 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 Que estou a cantar E de louvor És a vida És a glória O Cordeiro de Deus, Pai De Deus, Pai O pão vivo Sangue puro A estrela da manhã És digno de glória E de louvor Cordeiro bendito Do Senhor És digno de glória E de louvor Cordeiro bendito Do Senhor És digno de glória E de louvor Cordeiro bendito Do Senhor És digno de glória E de louvor Cordeiro bendito Do Senhor Aleluia